O menino tá passando, o que que aconteceu aí, o garoto? Ele sofreu um acidente ali. Aí ele foi lá, entrou no meio da volta, mas caiu. A moto passou, a moto passou em frente dele, assim, ó, passando na coxa dele. A barriga dele tá ralando. Alô, a barriga e o que mais? O joelho aqui, a cara. Calma aí, tá todo mundo falando de uma vez, então cuidado, tem que falar em varazes. O joelho, a cara e o que mais? E a barriga aqui, perto aqui, ó. É, alô a barriga então, vamos acompanhar aqui? Dentro da residência, a espiar passando informações aí pra nós. Eita molecada, tá a molecada falando pra nós aí, o garoto tá ali dentro. É que sofreu um acidente, a gente acompanhando aqui. Acompanhando pra poder levar mais detalhes pra você, essa ocorrente, ó. Primeiro hígado levando ele no colo, coitadinha, acabou sofrendo aí. Escoriações na barriga, é pouco. Tô tranquilo, né, Sá, Demi? Tranquilinho aí, né? Doutor Fogaz, tô tranquilo aí, doutor. Tô na paz aí, né? Vamos acompanhar aqui. Olha aí, lá na frente, lá na frente teve outro acidente. Lá na frente, o garoto tem sofrido várias escoriações. Lá na frente tem a... A menina tá esperando também o atendimento do SAMU lá. Nem é que acabou aí. Vocês tão vendo uma linha aí na frente? Porque tá chovendo, gente, tá chovendo. E aí, me tiraram o meu guarda-chuva de dentro da minha bolsa. É. Já culpado da patroa, da esposa, né? Mas aí nós estamos com a capa de chuva aqui por cima da câmera. E aí, de vez em quando, balanga. Olha só aqui, ó. Apareceu um pedaço da capa aí, cuidado. Aí, o rapaz, né? O garoto vai ser atendido, né? Pela equipe do SAMU que tá atendendo ali dentro do garotão. Vamos acompanhar agora a saída da ambulância do SAMU. Setor Jardim Felicidade, Rua Liberdade e acompanhar. Vamos ver se o... Se eles vão estar, né? Atendendo ali a criança, vai levar até o hospital regional. Vamos acompanhar. Olha o enfermeiro ir carregando o garoto agora, né? Tá retrado aqui. No pronto-socorro. E a gente acompanhando. O enfermeiro ir carregando também o doutor Fogassa. É que tá atendendo pra ocorrência. Também é o produtor aiuto. A gente vai aguardar pra poder falar com a equipe do SAMU. Ao falar com o enfermeiro ir carregando, atendeu a ocorrência. O garoto parece que foi atropelado em um quebra-mola ali próximo. E estaria dentro da residência. O enfermeiro ir carregando ali, o garoto, como é que tá o estado? Então, é um estado estável, né? Na verdade, depois das avaliações feitas pela equipe, anotou-se que eram apenas escoriações ao redor do corpo ali, né? Pelo que a gente entendeu, este veio... Acho que tava brincando ali pela rua e uma moto colidiu com ele. Em um outro local, na verdade. E eles foi... Levaram ele pra residência. A gente chegou lá, fez as avaliações necessárias e conduziu até o hospital municipal. Haja visto... Considerar a questão de observação ou de algum outro tipo de exame mais apurado que se possa ser feito. Não há, então, suspeita ali. Deu uma fratura, não. Viu que o senhor pegou ele no colo, levou até a ambulância aqui, retirou ele. Então, não há nenhuma suspeita de uma fratura. É, não havia suspeita nenhuma, né? Já visto a avaliação bem mais próxima que a gente realizou dentro da residência. E uma vez que é criança também, há uma certa dificuldade na questão das imobilizações mais clássicas que a gente vê por aí, né? Coloca redblock, colar cervical. Elas ficam muito mais agitadas, bem mais chorosas. Então, acaba dificultando muito o trabalho. Então, a própria literatura diz que a gente pode conduzir esse paciente com um pouquinho mais de consciência, né? Evitando esse mundaréu de equipamentos aí, mas garantindo a imobilização. Como não havia nenhum tipo de risco ali, aparentemente, a gente conduziu até o veículo. E agora até o hospital municipal para outras observações aqui no interior do hospital. Então, agora fica aí a cargo do hospital aí os procedimentos agora. É, positivo, positivo. Aí o médico plantonista aí vai fazer os outros procedimentos se necessário. Atendendo com o senhor a sua ocorrência ou enfermeiro aí? Com o doutor Ailton e também o doutor Luciano Fogaça. O doutor Ailton e também o doutor Luciano Fogaça.